Oje da que eu tô de lona, oje da amar que beca, de dar moto eu de lona, ele ama que. Oje da que eu tô de lona, oje da amar que beca, de dar moto eu tô de lona, ele ama que. Hello viewers, assalamualaikum, welcome to my channel. Oje da que eu tô de lona, oje da amei, oje da amei, oje da amei, no to no way that again overshade chanel tiga subscribe core e pass it up a bell button de on core de la gente com a video notificação chava raga poste da apagate are we are susker video maker tamaki help corwin ali region by aslamo alaikum 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 alaqim 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 alhamdulillah Então, vamos começar a fazer esse vídeo. e como é o modelo? O S310P e como é? 1550 e como é o trabalho? E como é o trabalho? Eu estou feliz por fazer o produto e é o trabalho E como é o trabalho? Qual o guitar te vai começar a fazer? E como é o nosso trabalho? O trabalho é o trabalho dentro do City College o 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